Você já ouviu falar que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento? Mas será que essa afirmação realmente é bíblica? Tem mesmo um versículo na Bíblia que diz isso? É o que você vai entender a partir de agora neste vídeo. A expressão mar do esquecimento é frequentemente usada por muitos cristãos para falar do caráter misericordioso e definitivo do perdão de Deus para com nossos pecados. Mas a questão é que essa expressão, mar do esquecimento, não aparece na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, quer dizer que ela está totalmente errada? Não, não é bem assim. Porque, apesar de essa frase não ser bíblica, isso não quer dizer que ela não expresse um conceito bíblico. Na verdade, a ideia de que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento deriva da visão bíblica do perdão de Deus na obra da redenção do seu povo. Inclusive, alguns versículos específicos trazem um sentido que, podemos dizer, se aproxima dessa expressão. E eu separei aqui duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender isso. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se ainda não se inscreveu, e ativar todas as notificações para você poder participar conosco de todos os nossos estudos bíblicos por aqui. Bom, no livro do profeta Miquéias, por exemplo, lemos o seguinte. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. E na outra passagem bíblica, profetizando sobre a libertação do remanescente judeu da Babilônia, o profeta Isaías também escreveu sobre a grandeza da misericórdia e a benignidade do perdão de Deus da seguinte forma. Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, com base nesses versículos, o que significa lançar os pecados nas profundezas do mar? Quando a Bíblia diz que Deus promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, isso quer dizer que ele nos perdoa verdadeiramente e não nos trata como culpados de tais erros. A expressão lançar nas profundezas do mar é uma metáfora para indicar algo irrecuperável, ou seja, algo que ficará definitivamente perdido. E em termos práticos, isso nos ensina que não há qualquer motivo para desconfiarmos do perdão de Deus. Se ele nos perdoa, então estamos definitivamente perdoados. Porém, muitas vezes a expressão popular de que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento pode trazer a falsa ideia de que nossos pecados foram perdoados porque simplesmente Deus resolveu esquecê-los. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque a justiça de Deus exige que todos os pecados sejam punidos, e nesse ponto não há qualquer exceção. O único motivo pelo qual Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais deles é porque tais pecados foram definitivamente pagos. Mas a questão é que nenhum pecador é capaz de pagar a culpa por seus pecados. Nossos méritos pessoais não podem nos justificar diante de Deus. Por exemplo, voltando ao capítulo 43 do livro do profeta Isaías, isso fica muito claro quando Deus disse ao seu povo o seguinte Ou seja, Deus estava dizendo a eles basicamente o seguinte Então realmente, homem algum pode quitar por si próprio a dívida do seu pecado. Homem algum pode ser justificar diante de Deus com suas próprias qualidades. Mas então como pode ser verdade que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar? É aí que entra a perfeita obra redentora de Cristo. Se alguém hoje pode dizer que Deus lançou seus pecados no mar do esquecimento, é porque esses pecados foram pagos na cruz de Cristo. Em outras palavras, esses pecados esquecidos por Deus foram lembrados e castigados em Cristo. Foi ele quem satisfez a justiça de Deus. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, nós sabemos que aquele que jamais pecou foi feito pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Mas alguém ainda pode perguntar Como posso ter certeza de que Deus não se lembra mais dos meus pecados? Talvez você já tenha feito essa pergunta Será que Deus me perdoou mesmo? Olha, é através da sua palavra que nós podemos ter certeza de que nossos pecados estão entre aqueles que Deus lançou nas profundezas do mar. A verdade é que enquanto estivermos neste mundo, ainda estaremos sujeitos ao pecado. Então a questão é que muitas vezes, nossos tropeços podem levar os nossos corações ao engano da dúvida de que Deus lança nossos pecados no esquecimento. Por isso que, embora possamos nos sentir perdoados através das experiências diárias de nossa vida cristã com Deus, a certeza de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados é de caráter objetivo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa certeza não está fundamentada em nossos próprios sentimentos e sensações, mas nas promessas de Deus. Todos nós experimentamos dias em que temos o sentimento de que estamos mais pertos de Deus, perdoados, sabe? Mas também tem dias que nos sentimos distantes de Deus, os piores pecadores do mundo. Mas a certeza do perdão de Deus não depende desse nosso sentimento volúvel, mas se baseia no fato de que foi Deus quem prometeu o pleno perdão através de Jesus Cristo. E a boa notícia é que ele é imutável e fiel à sua palavra, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Sobre isso, o apóstolo João escreve Então o segredo não é tentar justificar, esconder ou negar nossos pecados, Mas concordar que a palavra de Deus afirma que somos pecadores e que alcançamos perdão unicamente através de Cristo. Quando olhamos para Cristo como aquele que levou toda a nossa culpa e sofreu todo o castigo dos nossos pecados, e confiamos que ele satisfez plenamente a justiça divina em nosso lugar, então podemos dizer com sinceridade que Deus apagou nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados. Sim, em Cristo, todos eles, sem exceção, foram lançados nas profundezas do mar, ou se preferir, no mar do esquecimento. E você, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com outras pessoas, e se você quiser conhecer a palavra de Deus com mais profundidade, você pode estudar teologia conosco de forma simples e objetiva. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O que você acha sobre isso?